Boa noite sempre é bom, né? De manhã, de tarde, de noite não. No começo, no meio e no fim. Boa noite. 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 Eu não abenço Vou me profundar No fundo Arame farpado na cabeça Vento, cartamento, vulcão Pancreas, filha do coração Sustento De tudo que passava por aí Vinha pra mim Da cabeça passava no chão E voltava a ti Um barco de bravo e do bruto Que joga a sua pessoa Presa Acesa Sinto muito que você não pensa nisso Surpresa sua Mas pode ser que não é surpresa minha Surpresa E... Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Seu corpo humano tem a resistência perfeita 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 Seu corpo humano tem a resistência perfeita